Fala galera, aqui você é o Rig, bom galera, tô com mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje a gente vai tá falando aqui sobre isso aí que tá no título Mas antes de começar, se você é novo aqui no canal, caiu de paraquedas Já se inscreve aí no canal pra poder tá me ajudando Deixa muito like nesse vídeo que é super importante Pra gente bater 50 mil inscritos E é isso galera, vamo que vamo aí Lembrando que quem divulga meu canal, no caso, lá no meu Discord Que é o primeiro link, manda print pra mim lá Vai tá recebendo salve aqui nos meus vídeos Então hoje o salve vai pro Sr. João, então muito obrigado João E galera, quem vira membro aqui também no meu canal Recebe salve aqui no meu vídeo também Vai tá aparecendo os 3 últimos membros aí Obrigado a você que virou membro E só lembrando galera, que eu já decidi que todo mundo que virar membro aqui no canal Vai participar do especial de 50k E é isso gente Então, muito obrigado a todo mundo que virou, que tá assistindo esse vídeo É nóis, bora que bora pra primeira partida Que hoje eu vou falar sobre isso aí, beleza? Let's go, mano Beleza pessoal, cheguei aqui na primeira partida E é o seguinte mano, é um assunto cara Que eu não queria muito falar aqui no canal Só que eu vejo tanta gente falando que a Heatsky só liga pro dinheiro Que o Master e o Tio Azelin só liga pra dinheiro E galera, eu acho que não é bem assim, tá ligado? E teve também um tempo que eu já pensei isso Teve um tempo também que, tipo, mano Eu já falei que, ai, mas só tem P2W Porque só liga pra dinheiro Que tem que comprar VIP pra poder ganhar, não sei o que lá Mas galera, depois de um tempo também Eu fui parando pra pensar Porque tipo assim Mas se acabar totalmente o P2W Como é que eles vão conseguir manter o maior servidor do Brasil, rapaziada? Pensem comigo, mano É óbvio que eles já estão, né, cheios Né, não sei Na verdade eu não sei, mano Mas eu acho que tá assim, viu? Pra falar a minha verdade Mas bom galera, tipo, mano Eu acho que eles devem, na verdade mesmo Investir o que eles ganham Pra poder melhorar o Skywars, tá ligado? Tipo, pra poder ficar mais interessante, mano Digamos assim Beleza galera, cheguei aqui em outra Já morri aquela ali bem de boa, né? Mas tudo bem Vamos que vamos aqui pra outra E é o seguinte, pessoal Como eu falei Eles devem investir No caso, pegar aquele dinheiro Investir em minigames novos Mas bom Basicamente eles já falaram que não querem, tipo Sair do padrão, tá ligado? Ou seja, vai ser só esses minigames, eu acho Né, por enquanto Mas tipo assim Eu acho que poderia ser Que que foi isso aqui, mano? Como eu estava falando Eu acho que eles deveriam sim É, se tornar meio que uma Não Não é possível Ok, chegando em outra partida aqui Fiquei meio bravo ali Fiquei meio irritado, sabe? Mas tudo bem Cheguei aqui em outra E é o seguinte Como eu estava falando, galera Eles poderiam sim Se tornar meio que uma High Pixel do Brasil, tá ligado? Até porque, mano O servidor tem potencial pra existir E deveria Porque, mano É o maior servidor do Brasil O cara já está voando ali Que nem louco, mano O cara pareceu no passarinho Ó o passarinho passando aqui Ó o passarinho Ó o passarinho bonito Mas tudo bem, galera Vamos que vamos Nossa senhora Olha aí, não dá Não dá, juro Não dá Realmente, é Mano, juro É a terceira partida Terceiro cheatado, mano Beleza Cheguei aqui em outra partida, mano Novamente, né? Porque eu não aguento mais Mas, bom, galera Deixem suas opiniões aí Nos comentários O que eles poderiam fazer, né? Com os ganhos aí Do servidor, tá ligado? Porque eu acho que tem Muita coisa pra melhorar E como eu falei, galera Atualização Tá chegando, tá ligado? Não é que, tipo O Tio AZN mentiu, tá ligado? O Zé que fez um vídeo desse Eu fui lá no teste Eu consegui ir no teste, tá, galera? Do Sky Wars e do Conselho E basicamente, rapaziada Posso falar pra vocês? Não deu nada Tô zoando, galera Tá muito legal Tá muito melhor Tipo, vocês precisam Meio que eliminar Pra ganhar as coisas, tá ligado? Você não vai vir com 20 Enderpeel Na verdade, eu acho que nem Vem Enderpeel Acho que você precisa eliminar mesmo Que nem no Hypixel, tá ligado? Então, assim Isso vai ajudar demais Não é a cada 10 segundos Que você vai ganhar um Enderpeel E isso é muito bom Por conta que, véi Se fosse assim Até o fim Realmente não tem, tipo Se for dois VIP Assim, na partida Dois MVP Eles tem Enderpeel Até, mano Acabar mais Os caras não vão acabar A partida nunca, tá ligado? E aquele Eu já vi Tipo, depois que eu joguei Aquelas partidas Eu vi que sim Tem como Pessoas que é membro Agora ganhar, tá ligado? Então, assim Não é o completo atualização Eu não joguei a completa atualização Ali era só pra ver Realmente fazer alguns testes E vai ter mais outra sessão Aí, desses testes aí Se vocês quiserem Que eu conte mais sobre isso Comenta aí, tá, galera? E tipo assim, mano Muita gente fala que A gente só liga pra dinheiro também Tipo, a gente que é youtuber também Só meio que entrando nesse assunto E galera, não é bem assim, mano Tipo, véi Tá, deixa eu ir pra outra partida Que eu já explico Tá, cheguei em outra partida aqui Tá, galera Cheguei em outra partida aqui E como eu tava falando, mano A gente não só liga pra isso, tá? Só pra avisar pra vocês Por conta que a gente precisa disso A gente necessita disso Pra melhorar a qualidade do canal E além disso, galera Eu, o Zeke e o Xande Que é o grupo da Tornados E o Manohack Eu o Delay também Que todo mundo tá na Tornados A gente vai tá indo pra BGS esse ano E como eu falei A gente precisa muito do apoio de vocês A gente precisa da ajuda Então não é que a gente só liga pra dinheiro A gente precisa Porque lá vai ter muito conteúdo Vai ter trollagem Vai ter... Ok, tchau Acabou o vídeo por aqui Ligado umas coisas dessas Não dá Bom, cheguei aqui Como eu tava falando A gente vai pra BGS Vai ter muita trollagem Muita coisa da hora Vai ser meio que Pick break Aqueles vídeos da hora E galera Tem muita gente que tá perguntando Se ainda vão gravar com o Edu Mano, relaxa, tá, rapaziada Porque eu vou gravar com o Afrin amanhã Tá ligado? Dia sábado Pra quem não sabe O Afrin tem um canal de games Que é o Afrin Games Vou tá gravando com o Xande O Zé que também Tá todo mundo no grupo agora Mano, a Tornado está no grupo da Breckman Cara, que coisa da hora Na moral, rapaziada Eu nunca sonhei E hoje eu tô aqui Que coisa legal Mas tudo bem Vamos que vamos aqui pegar tudo E como eu tava falando Não vou sair do assunto Da Hit Sky Podem deixar suas opiniões Se realmente eles... Ah, mano, não é possível Eu não consigo ganhar uma Meu Deus Eu já cansei de brincar Eu vou botar aqui o Kitibanão agora Porque eu quero ver Quem é que vai me derrotar Nesse Kitibanão aqui Juro Vamos aqui pegar esses itens Bora ver aqui Nossa, o cara já... Nossa O cara é o Harry Potter, mano O cara tá usando a vassoura ali Do Harry Potter A vassoura do Harry Potter, mano O cara é muito bom Jogando quadribol ali no Sky Wars, mano Mas tudo bem, galera Como eu falei Deixem suas opiniões aí Se realmente eles só ligam pra dinheiro Porque, mano Pensando... Nossa, o cara queria print Desculpa Foi mal, desculpa Não foi culpa minha Nossa, eu falei tudo errado Mas bom, mano Como eu tava falando, galera Tipo assim Parando pra pensar melhor Eles precisam realmente disso Por conta que Senão eles não vão conseguir Manter o servidor Que é o maior servidor do Brasil, tá ligado? E pra eles se manterem Eles realmente precisam de... Tipo, né? Uhum É, eles precisam Então assim, mano Se a gente for parar pra pensar Galera, a gente não deve julgar As pessoas aqui da Sky, mano Por conta disso, tá ligado? É óbvio que eles, mano Merecem E devem atualizar logo O Sky Wars Porque isso aqui a gente tá Sei lá quantos anos Nossa, eu tô matando aqui Ó, o clipe aí pra você botar A gente tô Pode botar o clipe aí É, coisa boa Combate Já acabou meu banão Crado Crado E agora? O que eu irei fazer? Nossa, eu tô sem... Eu tô certeza que esse cara tá chitado, mano Eu tô sem... Eu tô sem... Tá, ele... Ele... É... Ele tá chitado, galera Ele tá chitado Tá, vocês viram voando ali Mano... Ó, ele vai vir aqui em mim Não! Sai! Toma, toma Se vim... Se vim caiu Caiu, caiu, caiu Ó, só falta você, meu queridão Não queria dizer nada não Mas eu vou só pegar assim, ó E tô E pô E to the night E to the throw Cai no void, cai no void, mano Ah, não, 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 não Caiu! Juro, juro Joguei muito, 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 muito Que isso, mano? Eu jogo muito Que que é isso? Pra player, velho Mas bom, galera Esse aqui foi o vídeo Na verdade foi o vídeo mesmo Pra explicar isso pra vocês, tá ligado? Pra galera parar de jogar as pessoas aqui na Red Sky E também pra ser tóxico Se você é tóxico aqui, mano Só para, tá ligado? Mas é isso, gente Se vocês gostaram desse vídeo Se inscreve no canal aí Deixa muito like nesse vídeo Que é super importante E também joga a ideia de vídeos aí nos comentários Que vai ser muito mais interessante, né? Muito mais legal Pra poder trazer mais dois vídeos por dia Todo dia aqui Porque vocês, mano Eu tô muito louco, velho Tô muito louco Dois vídeos por dia é muita coisa, mano Mas tudo bem Eu vou ficando por aqui Tchau, village Olha, galera O village Harry Potter, mano Vocês já viram o vídeo de Harry Potter, velho? Olha que coisa bonita Olha lá Parece um Harry Potterzinho Mas é isso, gente Vou ficando por aqui Valeu, falou E até mais